Será que dá para a gente conseguir fazer alguma coisa sem trocar o Westbrook, cara? Tentar garantir outro center só. Olha o Westbrook. O Westbrook A opção de troca que eu mais gosto, mas também a mais difícil de conseguir é com o Orlando Magic, porque eu gosto muito do Isaac, gosto também muito do Bamba, só que olha os salários deles, cara. Não dá nem para começar a especular, porque eles ganham muito pouco. E os maiores salários aqui para uma troca seriam o do Gordon Ross e o Vucevic. Eu não quero envolver nenhum deles nessa troca. Enfim, mesmo que eu começasse a envolver o Fultz aqui, o Amino, enfim, jogadores de contrato expirante, seria uma troca de 3, 4, até 5 jogadores para fazer dar certo. Então vou dispensar essa aqui. Vamos dar uma olhada no Hornets. No Hornets a gente tem o Batum em contrato expirante, seria uma lástima ter que jogar com o Batum na temporada, mesmo que ele nem entrasse em quadra, mas daria para a gente tentar alguma coisa aqui envolvendo o Batum, sei lá, outro jogador, quem sabe tirar o Wiseman. Só que aí eu já ficaria, eu acho que já ficaria um pouco realista, porque o Wiseman acabou de ser draftado, né? Vai ser o futuro da franquia aqui, se tiver sucesso. Então é uma aposta que o time fez. Eu não sei se eles trocariam o Wiseman nesse momento, mas seria o único jogador que eu teria interesse aqui, o Wiseman e o Greyhound. E aí eu teria que envolver o Batum, o Wiseman, o Greyhound e aí mais algum jogador do nosso time para equiparar a quantidade de jogadores na troca. Então também é difícil, mas dá para tentar. Aqui no Hit, eu não sei como está a questão salarial, mas também seria uma troca para envolver muitos jogadores, hein? Porque os salários estão baixos, então eu preciso de jogadores que ganham 15, 20 milhões para começar as trocas. O Bulls, né? Foi outro que eu falei, que aqui sim, porque tem o Porter que ganha muito e não tem o Overalto. E aí dá para a gente colocar aqui algum jogador de futuro que ganha aqui, o Kobe White. Dá para colocar o Kobe White e aí mais escolhas de draft. O que vocês acham dessa oferta aqui com o Bulls? E aí é isso, né, cara? Não tem mais muitas opções, não tem. Aqui não tem o que fazer, eu poderia tentar trazer o Mike Conley, mas... É, até tem essa opção aqui do Conley. A gente colocaria muitas escolhas aqui do Uta Jazz, mas será que valeria a pena? Eu não sei se valeria a pena. Aqui não tem mais nenhuma que possa colocar. Todas deles estão com proteção já, fizeram muitas trocas já de escolhas. Eu teria que colocar mais algum jogador aqui para fazer valer a pena essa troca. Ganhamos um ponto, crescemos um level, então aqui para muita gente que pergunta, é essa skill aqui, do Road Warrior, que dá um bust no branding do time e também na estamina. Então para a galera que quer melhorar o team branding, essa é a opção. Agora sim, vou liberar a opção de conversa com o nosso staff, vamos conversar com o nosso head coach. Precisamos melhorar a relação para desbloquear o coaching settings, para liberar também a opção de fazer substituições durante o jogo. Também é importante desbloquear... Cara, na verdade todos eles nos dão algum bust, né? Então é bom ter cheat chat com todos eles. O problema é ficar fazendo isso todos os dias, né? Porque se você passar uma semana sem fazer isso, cai, cara. Cai a confiança, cai a moral, você acaba perdendo 10, 15 pontos de uma vez assim com cada um deles. Então eu recomendo para vocês fazer cheat chat pelo menos uma vez na semana com cada um deles. Desbloquear, né? Com o trainer, ele melhorando o relacionamento com ele, a gente consegue desbloquear a mentoria, consegue desbloquear a opção de mudar a intensidade dos treinos, para evitar que os jogadores se lesionem tanto, porque sempre ele deixa em alto, muito alto a carga ali de treino. Apresentação do time de New Orleans, para depois apresentar o nosso time. Mais uma partida em casa, hein? Mais uma partida no Toyota Center. Tá aí o homem da nova geração do 2K. Teve até atualização de roste, né? Não sei para quem joga o 2K21 se percebeu, mas alguns jogadores tiveram mudança de face aí, de cabelo, atualização de algumas características faciais, assim como o Curry, que é o destaque também nos vídeos da 2K, nos trailers do 2K21 para o PS5. E agora sim, a apresentação do nosso time. Centro, standing 6'5", número 17, P.J. Tucker. At the small forward position, at 6'3", número 10, Eric Gordon. Starting at the other forward position, 6'7", número 33, Robert Covington. At the point guard position, at 6'3", número 0, Russell Westbrook. And starting at the door, number 13, James Gordon. É isso, estamos no Toyota Center para mais uma partida, segundo jogo da nossa temporada regular. Agora contra o Lonzo Ball, contra o Brandon Ingram, contra também o Zion Williamson. Vamos lá, vamos ver se a gente chega vivo no último quarto, ou melhor ainda, se a gente passa por cima desse time deles, mas acho que vai ser difícil, hein? Difícil a gente conseguir a vitória sem participar do jogo. Chegamos na simulação, primeiro quarto eles venceram, 28 a 25, segundo quarto também vitória deles, 40 a 23. E eles quem vão nos atropelar em pleno Toyota Center, quem que é o responsável por isso? James Harden, 22 pontos, Gordon, 15, Westbrook, 13 pontos, 13 assistências. Radic, 30 pontos, Zion, 25, Holiday, 20 pontos. Na comparação dos times aqui, a pontuação, beleza. Porcentagem na bola de 3, a nossa foi ridícula hoje, 32%. Fast Breaks, eles venceram. No pontos do Garrafão, 54 a 28. Second Chance Points, né, que é quando consegue rebote ou alguma coisa do tipo, 20 a 2, cara. Que atropelo, hein? Que atropelo. Rebote defensivo, 40 a 27. O ofensivo, 14 a 10. Um baile hoje do Pelix, até nos roubos de bola, nos blocos, ficou empatado. Muitos turnovers do nosso time, 24, velho. E depois desse atropelo, vamos ter uma conversa, hein, cara? Vamos ter uma conversa aqui com o nosso Head Coach. As coisas não estão indo bem. Pelo menos não precisamos, não podemos repetir essa atuação bífia e patética. Aí vou ter uma conversa também com o James Hayden. Não tem a opção de uma conversa crítica, né? Essa opção aqui é sempre de ter uma conversa descontraída pra gente ganhar moral com eles. Aumenta ali a moral do jogador, aumenta a confiança, eles ficam mais felizes. Isso faz com que a química do time possa ir aumentando aos poucos também. Facilita também pra gente conseguir renovar o contrato depois. Agora, aquela mesma conversa com o Sbrook de códigos que eu não entendi nada o motivo dessa conversa. Mas principalmente pra você que quer renovar o contrato dos jogadores, essa conversa aqui é fundamental, né? E é igual no 2K20, no 21. Pra galera que ainda tá acompanhando a série aqui, jogando no 2K20, não vai fazer tanta diferença. Vamos ter mais uma conversa aqui com... Eu vou ter uma conversa com quem eu não tive ainda, né? O assistente do Head Coach. Tá 50-50 ainda a confiança e a moral com ele. Aqui já tá alterado. Liberamos mais um ponto. Será que eu libero agora pra fazer a mudança nos preços, né? Já que a gente tem como meta ali. Vai ser isso mesmo. Vou alterar aqui. E aí eu já aproveito pra ver como ficou a lotação dos jogos. Aqui 100%. Aqui em 100% também. Deixa eu ver quanto que tá o preço. Caraca, 189. E tá lotado, hein, velho? 199 tá lotado. Depois a gente pode aumentar mais os preços. Aqui liberou pra mudar o playbook, mas aqui eu não vou mexer. O que eu quero mudar depois é pra ver aqui o sistema, né? Como que a gente tá atuando e mexer também no coaching set. Avançamos mais um dia. Deixa eu ter mais um chitchat aqui pra gente tá melhorando a relação com o pessoal do nosso staff. Nos outros saves que eu fazia, eu não mostrava tanto isso, tá? Dessa vez eu tô decidindo mostrar mais pra vocês do que eu faço quando as câmeras estão desligadas. Se vocês não gostarem que eu mostre tanto conteúdo assim, vocês avisam também nos comentários. Se vocês gostam que eu mostre tudo que eu tô fazendo, aí também deixem nos comentários que eu mantenho, tá? Só pra eu estar informado aí se vocês gostam ou não, acham que é perca de tempo. Ou se gostam, né? Tem gente que gosta de ver tudo que eu estou fazendo durante o período que eu tô jogando aqui. Mais uma conversa com o nosso head coach. Aí fechou esse dia. Cinco conversas tá bom, né, cara? Cinco papos aqui. Beleza, conversamos com eles. Eu vou tentar fazer isso sempre em dias que não forem de jogos. Hoje é dia 12, então vou aproveitar pra ter uma conversa também com o James Harden e com o Westbrook. Porque mesmo que eu troque o Westbrook, que deve ser a tendência, né, desse save, mas é bom estar com uma boa relação com o jogador. Chegamos no dia 13, tem um meeting aqui com o trainer, mas eu não gosto muito de ir. Eu vou dessa vez pra mostrar pra vocês aqui, mas eu não gosto porque a gente tem três opções. Ele tá falando, né, tem algo que eu gostaria de conversar com você. Sem problema. O que que é? Então aqui tem pra elogiar, criticar e zombar. Então, ó, se eu elogiar, vamos ver se ele vai gostar. É, tivemos três lesões na semana passada, ou na última semana. Então ele não gosta, é como ele acha que eu tô sendo irônico com ele, mas a gente não teve lesão. É uma resposta automática que ele dá ali, infelizmente, muito bugado isso. Agora chegamos no dia do jogo contra o KC. Vamos lá, né? Eles perderam os três jogos, a gente perdeu dois. Duelo dos desesperados na primeira semana. Mais um jogo em casa. Mais um jogo no Toyota Center, à vista aí da cidade. Nós amamos Houston. Quantos torcedores do Houston estão assistindo essa série? Aqui é um jogo equilibrado. Eu, pelo menos, considero um jogo bem equilibrado, mas com tendência pra gente, hein? Tendência pro nosso time. Eu espero que a gente consiga passar aqui pelo KC. Na vida real, eles devem tentar um rebuild aí, mais agressivo. É o que tem se falado muito na imprensa. Mas aqui no game, eles seguiram com um roster quase que igual ao do ano anterior. Tá tendo jogo 84x74. 87x76. Vamos pra quadra contra o KC dessa vez. Nem o Barba, nem o Westbrook enquadra no momento. Covington com espaço ali, ó. House sozinho. Pra três! Green! Dá pra vir um screen pra ele aqui? Dá pra vir? Vem, PJ. PJ Tucker. Ponte aérea com ele. Ele fez a bandeira. Ele não foi pra dunk, mais dois. Lemos. Passei. Passei no Covington. Pra dois pontos. O Gallinari apareceu, de repente, contestando. Nem era o Gallinari, era o Rickoff. Hampton. Pra três. Direto. Ó o giro. Não funcionou. Westbrook no ameaço contra o Chris Paul. Vou pra cima. Vou pra cima na bandeja. Dois pontos do Westbrook. Agora também James Harden enquadra Chris Paul. Forçou o arremesso. Rebote nas mãos do Westbrook. Gordon. Barba do outro lado. Calma. Fica aí. Calma. Passe no main. Aulas. Aulas do James Harden. Gallinari aparecendo. Screen do Adas. Atraindo ali os jogadores. Pra forçar a infiltração do Chris Paul. Tocou do Westbrook. Bola de longe. Gallinari tentando aparecer. O Covington tá acompanhando de perto. Calma. Agora o Adas fez o screen. Deixa eu cuidar. O Gallinari veio pra média distância. Não cai Adams no putback. Chris Paul. Olha o Adams chegando aqui. É só acompanhar, né? O Adams é só cercar. Não tem arremesso de três pontos. Mas ele é muito forte no rebote. Westbrook no rebote. Vamos lá, James. James Harden. Pra cravada. Fechar a jogada. Depois do rebote do Westbrook. James Harden na velocidade. Gallinari tentou ainda dar o tapa. Sem chance. 106 a 90. Westbrook on fire. De novo ele on fire, hein? De novo ele on fire. Olha a bola do Chris Paul, cara. Westbrook. Harden. Ameacei. Caiu. Foi pra três. Aí foi tarde. Tinha que ter ido na hora que o cara pulou. Aí pelo menos eu consegui a falta. Chris Paul. Aqui não. Ui. Covington fez o giro. Boa jogada pra cima do Gallinari. Mas a contestação do arremesso. Veio agora o roubo de bola do outro lado lá. Gordon. Hanson. Pra dois. Linda jogada, time. Pra fechar o jogo. Schroeder. O Chris Paul foi pro banco. É isso. O Chris Paul no banco. Olha o Adams. Dominando no rebote. Arremesso de três. Adams de novo. De novo ele. Será que dá pra gente conseguir fazer alguma coisa sem trocar o Westbrook, cara? Tentar garantir outro center só. Olha o Westbrook. Que chocada! Agressivo o menino Russell. 27 pontos. 6 rebotes. 6 assistências. Cara, pensando em manter ele no time, só se a gente trouxer outro center, né? Outro center a gente vai ter que trazer. Mas vai fazer o que pra trazer outro? O que que a gente vai ter? Olha a bó. Falta do Colvington. And one pro Adams. Westbrook. Contra o Schroeder. Ó. Ó o espaço. Abriu o espaço. Mas eu não quero finalizar a jogada ainda. Foi só pra mostrar a habilidade do homem. Drives, drives, aulas. Falta no arremesso. Falta do Schroeder na hora do arremesso pra três, que seria ridículo. Eu já tinha errado de novo. Russell Westbrook. Sim, ele pode te dar um triple-double. Mas o que eu amo mais é a passão do que ele dá para você. Cada noite. E ele é bom na primeira hora. Converte os três lances livres. Tem a bad ali. Gelo no sangue. No prata. Que é pra converter lances livres na parte final do jogo. Já vieram os reservas pra quadra. E o que que eu vou falar depois desse jogo do Westbrook, né, cara? A gente perdeu os dois primeiros. Mas nesse, uma apresentação de terno do Westbrook. Ó. Ainda vai marcar aqui, ó. Aí fez falta. Elogiei demais. Elogiei demais. Mas é porque tá na hora dele ir pro banco. Vai lá, Westbrook. Descansa. Pode ficar tranquilo. Você já venceu esse jogo pra gente, 115 a 101. E assim se encerra o jogo, 102 pro KC, 115 pro nosso time, Houston Rockets. Que partida do Westbrook. Claro que o Barba ajudou demais. Mas o destaque foi todo dele. Escolhido o player of the game. Russell, quando você sabe quando atacar e quando atingir, quando atingir e quando atingir? Eu nunca sei, cara. Eu só vejo como o flow do jogo está indo. Eu tento estar em atingir. Tá aí o boxscore da vitória. Mais uma partida com a quadra 100% lotada. Tivemos o Westbrook com 30 pontos, 6 rebotes, 6 assistências, 1 toco. Harden, 23 pontos. Também 6 rebotes e 6 assistências. O Clemens, 13 pontos. O Gordon, 11 pontos, jogando 27 minutos. Tem que aumentar essa pontuação aí, Gordon, pra ajudar mais o nosso time. Adams, 33 pontos. 25 rebotes, 2 tocos, 3 roubos de bola, 3 assistências. Aproveitou, né? Aproveitou que jogou contra um time de jogadores baixos. E deitou ali nos rebotes. Fim de semana. Agora temos entrevista. Tem ali as datas do lado esquerdo. Trade deadline em 102 dias. Temos muito tempo, então, pra analisar as trocas pelo Russell. Playoffs em 171 dias. Tem também a data ali pra extensão contratual em 78 dias. Vamos ver aqui o que que vão nos perguntar nessa entrevista. Dia 14 de dezembro. Quais são os nossos objetivos como GM do Houston Rockets? Claro que grandes coisas, né? E foi só isso. Essa próxima semana temos jogos, então, contra o Wizards, o Nets, Miami Heat e o Grizzlies. Que semana, hein, cara? Muitos jogos difíceis. Na verdade, todos, né? Os quatro jogos bem difíceis. Depois, Golden State, Bulls e Pelicans de novo pra tentar revanche contra eles. Mas eu vou fechar o vídeo por aqui. E pra finalizar, galera, o que que vocês acham depois de tudo isso? O Russell Westbrook vai ser trocado mesmo. Vamos dar mais tempo pra ele. Vamos analisar com mais calma. Ou vamos tentar ser imediato aqui pra fazer essa troca. O que é ponto de ideia comum, acho que todo mundo concorda, é que a gente precisa de um center, cara. Aí eu preciso dar um jeito. Não sei o que que eu posso fazer aqui com relação ao Russell. Trocar alguém aqui. Eu não queria dar mais uma pica, cara. Mas tentar, quem sabe, trocar o Covington. Trazer um PF mais fraco. E aí poderia jogar com o PJ Tucker de PF. Porque se livrar dele, vai ser mais difícil pelo over aqui. Então, o jogador que a gente tem de valor aqui pra troca é o Gordon e o Covington. Não sei. Quem sabe no próximo vídeo eu posso mostrar pra vocês opções de troca pelo Gordon e pelo Covington. Mas por hoje é isso, então. Valeu. Um abraço. Até o próximo vídeo do canal. Deixa o like se você não fez isso ainda. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Segue a gente no Twitter, no Instagram. Entra aí no grupo do Watt se quiser interagir mais com a galera aqui que acompanha o canal também. Até o próximo vídeo aqui da nossa série com o Houston Rockets. E aí E aí E aí E aí